Meu nome é Felipe Luan, tenho 21 anos de idade e estou cursando Pedagogia na Faculdade Baixo Parnaíba. O ensino médio eu cursei a escola pública e o bullying se estendeu até o segundo ano do ensino médio. Assim que eu saí do ensino médio, eu trabalhei numa loja como vendedor. Em seguida, eu passei para uma outra clínica, já clínica odontológica. E no dia que eu vim fazer o vestibular agendado da FAP, eu acabei demitido, sendo demitido. Mas, mesmo assim, eu fiz a matrícula aqui na instituição e graças ao financiamento, estou aí cursando o meu curso prestes a terminar. Hoje eu trabalho em uma instituição escolar da rede privada e tem sido bastante significativo para mim. Eu percebi que o estudo, se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não estaria tendo essa mentalidade que eu estou hoje, porque a FAP, ela me amadureceu muito. E eu acredito que a FAP, ela tem sim essa habilidade de transformar os alunos. A FAP, para mim, hoje, é uma instituição que transforma vidas. Dentro desses 15 anos, ela tem formado profissionais bastante capacitados para a atuação no campo docente. E professores que realmente mudaram nossas vidas. Somos agraciados pela Faculdade de Bastos Maraíba, porque temos algo que é nosso. A FAP é nossa. A FAP é nossa.